Eu gemei relinchando é ruim, mas eu... What? Não, gente, eu tô chegando numa fase da minha vida que eu tô ficando nervosa com isso, já passou, já não é mais engraçado, agora eu tô irritada, o último que bronxou comigo, ele chegou, por Deus, ele falou, eu vou te arrebentar no meio, parceiro, e nem esqueci, e foi, porque não foi, caralho, meu Deus, que raiva, que raiva. Eu sou a favor de você bater o Viagra e botar no drink dos caras, assim, tipo... Mas você acha que eu não fui na farmácia? O Boa Noite de Ciderela é o inverso, entendeu? Só que você bate o Viagra e bota no... Você acha que eu não fui na farmácia tentar? O Rafa me falou, compra um tal de Pramil. Aí a gente chegou na farmácia, o produtor da cidade, eu entrei na farmácia pra comprar, olha o kit, gilete, Pramil, era o kitzinho. Aí o produtor em cima de mim, tanto que eu falei, você tá comprando essa, moça, que eu queria um pouquinho mais de espaço. Aí ele deu um passo pra trás. Aí eu perguntei pra mulher, aí eu falei, tem Pramil? Aí ela me olhou com uma cara de que ele nunca, nunca comprou na vida. Aí eu percebi que teve um estranhamento. Aí quando eu cheguei no camarim, que eu encontrei o menino que brocha comigo, aí eu falei pra ele, ah, eu pensei em comprar. Aí ele falou, não, mas esse remédio não vem de farmácia. Falei, não, mas venda onde, então? Pet Shop. Pet Shop. Mas não vem de farmácia pra mil? Eu não sabia. Mas é isso, não? Por que tu não meteu ele um Viagra mesmo e foda-se? É isso, porra. Porque eu devia ter comprado, né? Precisa de receita? Não, lógico que não. Não, não precisa não. Porque tem que vir, não vende no Brasil. Ah, eu pensei que era pra cavalo. Não, porra, compra a pôr do Viagra, mas não precisa de receita. Eu pede pelo Rappi em casa. Sério? Tadalafila, Tadalafila. Tadalafila é o Cialis, não é isso? É o Cialis. Como é que é o nome? Tadalafila é Cialis. É 10 horas de enroladura na tua cara. É mais forte que o Viagra? Esse é sinistro. Não, não é que ele é mais forte. Vou notar. É a mesma coisa, só que ele dura por mais tempo. O efeito do Viagra, ele vai de, sei lá, de 4 a 6 horas. E o Cialis é 10 horas pra cima. Será que o meu marido anotou o nome? Amiga, passa no inbox, a gente... Eu passo pra você. Tadalafila, você sabe que eu vou te ligar, né? É, Tadalafila eu nunca... Eu particularmente nunca tomei. O Tadalafila, não. Eu já tomei Cialis, cara. O Cialis, não. Eu tomei. O Viagra eu tomei já. Mas o Tadalafila, não. Cara, se... Eu, pra ser totalmente honesto, eu tomei, tipo, depois que eu fiquei solteiro, porque... O negócio do pau caseiro, né? Porra, 10 anos atrás da camisinha? Pau caseiro. Fala, porra, vou atrasar com a camisinha. Aí, porra, minha irmã, eu tentei duas vezes e meu irmão, meu pau, eu falei, então... Ele achou que era gorro e vamos cochilar. Sim. Não, eu botei, ele falou, agora... Não lembro mais que camisinha, cara. Não, cara. Doideira. É, aí, cara, não, eu só falei, mano, eu vou... Tinha uma menina que eu, porra, gostei dela. Falei, pô, essa aqui, cara, vou ter que dar uma... Não vou broxar a camisinha, vou dar uma moral. Falei, vamos tentar essa porra, né? Aí, catei, eu tomei. E, cara, e ele é bom, assim, o cara não fica com o pau duro 24 horas, assim, parado. Ele, tipo, ele só fica sensível a estímulo. À toa, ele fica duro. É, se você tá de boa... Não, não, ele não fica duro à toa. O Cialis, eu não sei. O Cialis fica. Ah, tá, é, não. Com o Viário, você fica parado aqui, tá de boa. Você tá tranquilo, você toma, você me sente. A gente sabe em todos. Não, o Cialis, eu lembro que eu tava no quartel, tinha um moleque que traficava Cialis, tá ligado? Ele chegava, não, tô vendendo Cialis, não sei o que e tal. Não, mas tem que tomar só metade. Então, eu saí dos quartéis, tem tempo, já que tá acontecendo. Tem tempo. Tem tempo. É, tem tempo. E aí, eu lembro que eu comprei dele, e aí, aí saí, fomos pro motel, tá, curtimos ali, não sei o que. Daqui a pouco, eu acordei, e ela tava em cima de mim, e eu, caralho, eu tô até dormindo, mano. É, sinistro. Vou comprar. O Cialis, eu não tô meia, não, mas o Viário, se você não tiver fazendo nada, ele fica de boa, ele fica tranquilo. Na hora que beijou, que dá alguma, uma leve empolgaçãozinha, ele faz, ele vem, ele vem vindo. Ô Bruno, tu ficou exigente depois que tu fez terapia tântrica, não ficou? Fiquei, fiquei. Fiquei com terapia tântrica, o Bruno. Não, eu fiz massagem tântrica com a menina, ela é perfeita. É o final feliz da menina. Não acaba com a terapia, é terapia, não é massagem. É, mas é que antes ela deve ter uma boa conversa, é que eu não continuei, né? Eu preciso, inclusive, é que eu preciso tanto fazer tantas... Eu lembro do dia que você fez, amiga, você chegou no camarim e falou pra gente que foi a melhor coisa que você tinha feito na vida. Foi, foi incrível. Não, tanto que eu convenci o Cambota a fazer também, aí o Cambota foi com a mulher, foi uma grande confusão. Ixi. É, é, eu virei assim, espalhei a palavra mesmo. Por que que é tão gostoso? Cara, a mulher me fez ter 15 orgasmos, eu parei de contar no 15, aí... Sério, é um? Só com a massagem? Não, com o vibrador. Mas é pela... A vida também... Aí agora tá mais crível, né? A vida também nessa janta também, nego, que isso? É a mão mágica do... A mão de fada da mulher. Não, não. Não, ela faz... Mas ela faz um autoconhecimento também. Faz, faz. Uma terapia, entendeu? Aí faz a massagem e daí taca o vibrador. Você se vê de outra forma depois da terapia. Mas como assim se conhece? O que especificamente? Cara, tu consegue explicar certinho? Eu não consigo explicar. Tu fez essa parada também? Eu fiz por causa da Bruna. Entendi. É, a minha percepção é que, entendo que a gente que é mulher, a gente tem a nossa sexualidade muito menos explorada do que vocês. Porque a gente é, quando a gente é criança... Era feio. É feio, leva tapa na mão, não pode mexer, pipipipipipi. Quando você vai fazer uma coisa, primeiro, uma terapia tântrica, que é um momento que é difícil, eu não sei se vocês vão entender isso, mas é difícil quando a mulher tira um momento exatamente só pra ela. É muito bizarro. O homem tira. Tipo, o homem, ele é normal pra ele. Tá no banheiro, não, não banhou. Opa! Entendeu? A mulher, não. Banhão, neutrox. É. E daí, já é um... Nossa, neutrox. Você sabe que vocês apertaram a mão de neutrox de cada um, né? É, não, mas, pô, é... É até uma chateação. Não, neutrox, ele suja limpando, pô. Eu faço a perda do neutrox. Limpa, sujando. Limpa, sujando, limpa, sujando. Você faz a perda do neutrox, aí eu vejo a cara das mulheres falando, ah, é por isso que acabava rápido. Mas o bom que neutrox é barato, vocês não vão fazer isso com os nossos champucard, pelo amor de Deus, tá? Não, não, neutrox, neutrox, senão é uma escorregância maravilhosa. Escorregância inigualável. Aquilo devia ser o slogan do neutrox. Neutrox, escorregância inigualável. Fica a dica aí pra vocês, neutrox. Não, e o pentelho hidratado. Eu vou comprar neutrox pra caralho, agora eu vou bater punheta, cara. Não gosta do Afonso Padilha, né? Deve ter uma coleção de neutrox. Não, Afonso, Afonso. Não é da manhã esgota o neutrox. Esgota o neutrox no Brasil, cara. E o pentelho hidratadinho. Hidratadinho, hidratadinho. Vizinho, mané. Aquele cheirinho de cabeça. Nossa, passa o pente, flui, flui. O que a gente tava falando que eu não lembro, caralho? Não, o neutrox acabou. Foi culpa minha, desculpa. Desculpa, o neutrox veio e estragou a conversa. Mas tava falando que as mulheres não têm um momento só delas. Isso, exato, exato. Nossa Senhora, quer dizer, a gente vai hidratar o cabelo por algum negócio que você tava passando no pau. Me deu um desespero agora? Me deu um desespero? Não, mas a gente pegava, ele bota aqui e volta. A parte não encosta no pau. A gente não passa feito ketchup na... A gente bota na mão e... Você não tá com a roladura aqui. Você não é que você tá engraxando o sapato, né? É, você não tá com a roladura aqui, velho. Porque é assim pra mim fazer, entendeu? Você bota aqui, ó. Meu ciro tá caindo, caixão. Caralho. Nilson, em alguma viagem você comprar o neutrox, sério. Eu vou ficar tão chateado com você. Eu vou mandar entregar 10 caixas neutrox na tua casa. Será que serve pra trabalhar DJ também, o neutrox? Não, porque... Então, briquito é uma parada exigente que a gente tem. Você vai tacar neutrox lá dentro, vai entrar lá dentro, entendeu? Aí, eita porra. Mas tudo bem. Mas também... Mas é o momento que o penteiro vai ficar top. Top. Nossa, o bigodinho de Hitler dá pra fazer um bigode. Dá pra fazer um topete. Aquele. Enfim, mas eu não sei se eu fiquei mais exigente com... Eu percebi que eu podia ter mais orgasmos. Mas também, mais, pra quem não tava tendo nenhum... Hum, mudou muita coisa. Qualquer um já é mais. Hum, já é mais. Qualquer um já é mais. Você falou sobre isso. Quando você falou sobre a terapia, você falou isso. Você falou, agora eu não aceito menos que dois. Você falou um negócio assim. É, mas aqui, infelizmente, o que tá acontecendo com a minha vida? Os caras tão bruxando muito. Voltou. Voltou? Tenho ondas, é. É... Aí, agora tá de novo essa putaria. E daí, se me der... Acho que é porque tu lançou o especial Netflix. Daí, tu ficou mais famosa, daí os caras ficam mais... Teve um cara que me mandou essa mensagem. É mesmo? Eu postei a mensagem do Zé Ruela. Eu fiquei com ele. Aí, no dia seguinte... Dei uns beijinhos só. No dia seguinte, ele me mandou a mensagem. Pô, agora que eu vi aqui no Instagram, você tem especial no Netflix. Vai ser difícil ter uma ereção. Por Deus, postei esse print. Olha isso que tá me acontecendo, gente. Aí, mas ele fica feliz com uma mulher que, pô... Tem um trabalho que deu certo, sabe? Rica, gostosa de cara. Cara, eu seria muito ao contrário, entendeu? Eu ia ficar com tesão do caralho. Eu também. Eu ia pegar a pessoa e ligar o Netflix e falar assim... Eu também. Olha que meu irmão foi do caralho. Comi. Comi, é. Comi, pô. Aquele dia foi do caralho. O cara abre a Netflix e fala... Ah, eu não vou conseguir endurecer a rolinha. Ah, vai se fuder. Tô com uma raiva, eu tô revoltada. Dá o neutrox. Tô revoltada, cara. É, não. É o neutrox. Esse cara aí... Esse cara brocha com o neutrox ainda. Pô, com certeza. O cara brocha na punheta. Brocha na punheta. Caralho. Mas isso é desesperador, porque, ó... Homens, por favor, tá na hora de vocês assumirem. Parem de esconder que vocês estão brochando. A gente sabe que você tá brochando. Por mais que eu não esteja mantendo contato visual com o teu pau, eu tô mantendo contato visual com o teu olho. E o teu olho tá sem brilho. A gente sabe. A gente sabe. Não adianta fingir. Entendeu? Porque às vezes o cara fica escondendo a rolinha mole, entendeu? Não, às vezes tem o truque... É, eu sei. Me acontece muito. Tem os caras que tentam o truque também, né? De dar uma apertada na base pra ele dar uma... Fazer uma cara de mal aqui assim, ó. Ô, Nil. A última vez... Não, não. Tu dá uma apertada na base aqui, tu bota e ele entra a monga assim pra ver se ele acorda no meio do caminho, né? O cara jura que a mulher não tá percebendo o que tá acontecendo. É, a gente... A gente... Eu tenho certeza que a Evelyn não esperava isso quando ela... Lembra aquele último que eu te contei? Que brochou comigo? O cara era horrorizado. Cara, gente, o desespero. O cara afofando a rola. Não era punheta. Ele tava afofando a rola. Fazia super legal. É o bolinho. É o bolinho. Você tava batendo o bolinho aqui no mal. Que raiva! Eu vou fazer isso. Vai lá, vai lá. Tava... Que ódio da minha vida aí chupando mal porque tá afofando a rola. Não faz nada direito. Chupunheta. Nossa, que raiva. É, não sabe fazer duas coisas. Não sabe fazer duas coisas. Chupunheta é uma coisa que o cara não sabe fazer. Não sabe. Chupunheta? É, o cara fala assim... Deixa eu tentar resolver a relação do meu pau aqui. Enquanto isso, eu faço um agrado pra ela. O cara tá ali no meio do negócio e fica aqui na rola. Só que o cara não... Não coordena as duas partes e aí não sabe fazer. Amador, né? Amador, no caso. Vocês ficam fazendo essas perguntas pra mim? Aí vem os comentários no podcast. A Bruna só fala putaria. Vocês que puxaram! Não, porra, mas... Música 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 Música